Música Olha infelizmente mais um acidente grave envolvendo motocicleta com outro veículo Desta vez foi lá na zona rural do município do Bujari Na saída ali do ramal da Funtac que dá acesso ao ramal Espinhara O motociclista identificado como Ricardo Rodrigues da Silva de 40 anos Ficou gravemente ferido após colidir na traseira de uma caminhonete logo após uma curva O detalhe é que a família do senhor Ricardo Rodrigues vinha logo atrás em um veículo E por curiosidade eles acabaram parando para ver o que tinha acontecido E aí se depararam exatamente com o pai de família, com o esposo No caso era a esposa dele que vinha também no outro veículo A batida foi tão forte que ele foi lançado a metros de distância E acabou batendo fortemente a cabeça no chão Ficando desacordado prontamente A família colocou a vítima dentro do veículo E já acionaram a ambulância lá daquele município Que acabou interceptando o veículo no meio do caminho Aonde ele foi então atendido Só que enquanto a ambulância do Bujari estava a caminho de Rio Branco O estado de saúde do senhor Ricardo se agravou Então a ambulância número 01 acabou indo interceptar também No meio do caminho do Bujari para cá E aí sim ele foi trazido aqui para o pronto-socorro A família confirma a mesma versão que o motorista da caminhonete Ele vinha, não estava muito em alta velocidade Mas ao fazer a curva acabou colidindo na traseira da caminhonete Numa curva, provavelmente não viu Acabou derrapando, bateu e se machucou feio Teve realmente um traumatismo crânio encefálico E o estado dele aqui no pronto-socorro é considerado grave Mais um acidente de moto registrado aqui Não somente na capital, mas também no município Os índices de acidentes estão aumentando consideravelmente Nós temos aí a entrevista do médico falando Sobre o estado de saúde do paciente Morte de um caminhonete, uma colisão frontal Eu tenho de toda a moto dentro de um ramal A moto espinhara E de outra colisão em uma curva Ele não sabe dizer se ele ia ficar paciente Aparentemente a primeira vez ele disse sim Depois não lembra O fato é que ele teve o PC, o PC é considerado grave Ele teve um período de consciência no local Mas durante todo o trajeto A partir do momento que a gente recepou a ambulância Ele veio conversando, lúcido, responsivo O nível de consciência é muito bom Muito melhor do que foi encontrado Mas com ferimento, uma fratura em órbita esquerda Com ferimento extenso no ombro esquerdo Com lesão muscular Bom, todo cuidado é pouco Principalmente para quem anda de motocicleta De carro também Mas de motocicleta principalmente Porque infelizmente as estatísticas são enormes E geralmente quem fica mais grave É quem está na motocicleta Com imagens de David Chesmo Rosi Lima Para o Gazeta Alerta E aí E aí E aí E aí